Príncipes de Israel, agora não há mais lugar para hesitações. Moisés está mesmo morto. Sua alma está com Deus. Como podemos saber que Moisés está morto realmente? Alguém encontrou o corpo? O corpo não foi encontrado, mas eu tenho certeza do que eu digo. Foi o próprio Deus, o Deus de Israel, quem me disse isso. Está dizendo que falou com Deus? Moisés ouviu as palavras do Senhor porque também era sacerdote. Não um simples soldado como você, Josué. Você acha mesmo que inventando este tipo de coisa, acreditaremos em você? Josué, como fui com Moisés, assim serei com você. Não tenha medo. Não se desespere com nada. Seja forte e corajoso. Por favor, silêncio! 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 O fato é que foi a mim que Moisés ungiu. E agora o próprio Deus falou comigo. E me confirmou que eu devo cumprir essa missão. Quer vocês gostem ou não. Foi o que aconteceu. E é nessa direção que vamos seguir. Vou levar os hebreus através do Jordão. Vamos herdar, enfim, a terra que foi prometida aos nossos pais. Vai levar milhões de pessoas através do rio? Com todas as nossas tendas? Nossas posses? Nossos rebanhos? Como? Eu não sei. Mas para que eu preciso saber? Eu não preciso saber para crer. Eu creio. Isso já é o suficiente. É isso mesmo, Josué. Quais são suas primeiras ordens como líder, meu amigo? Atravessem o arraial. E ordenem a todo o povo que se provenham de comida. Devemos fazer esse sacrifício como uma preparação. Pois em breve, vamos passar o Jordão para tomar posse da terra que nos foi dada pelo Senhor, nosso Deus. Assim será feita. O que estou esperando? Andem! Não temos tempo a perder, homens. Vão! Você agiu muito bem, meu irmão. Fiquei bastante surpreso. Não apenas nós. Todos ficaram. Minhas pernas ainda estão tremendo. Eu sei que não iria conseguir. Amigo, hoje eu vi em você a firmeza de um verdadeiro líder. Farei tudo o que for preciso para cumprir a minha missão, Caleb. Mesmo que para isso, eu tenha que me tornar um novo, Josué. Só não se esqueça de manter a pureza em seu coração, Josué. Pode ter certeza que guardarei meu coração, Elisar. Agora também vou sair pelo acampamento espalhando essa orientação. Chegou a hora de tomarmos posse daquilo que é nosso por direito. Se Deus falou mesmo com Josué, então não resta mais dúvida, meu pai. Ele é mesmo o novo líder de Israel. Devagar, Jibá. Devagar. Você também ouviu a voz de Deus? Eu? Não. Claro que não. Quem me der... Então quem me garante que seja verdade? Hein? Josué é o maior interessado em que todos pensem que Moisés morreu. Assim ele continua no comando. Concordo com a Khan. O fato é que não existe nenhuma prova. Alguém viu o cadáver de Moisés? Alguém sabe onde foi sepultado? Então vocês acham que Josué está mentindo? Garanto que sim. Ou não me chama Khan? Se é assim, onde está Moisés? Pode estar vivo. Retirado em oração. Isso já aconteceu antes. Ou preso em alguma caverna pelo próprio Josué. Por que ele cometeria tamanha traição? Pelo poder, Raniel. O que mais? Pelo poder. Até o mais leal dos homens tem seu preço. Moisés já estava velho. Já tinha indicado Josué como sucessor. Talvez ele tenha cansado de esperar. Então Deus sumisse em Moisés para ocupar sua posição. Ele inventou essa história de ter falado com Deus para convencer a todos de uma vez por todas. Uma coisa é certa. Sem um corpo e sem um sepultamento não existe a certeza da morte. Para todos os efeitos, Moisés está apenas desaparecido. Enquanto for assim, eu me recuso a aceitar a autoridade de Josué. Eu também. Ele não passa de um soldado. Nem mesmo é sacerdote. Existem muitos aqui que seriam bem mais adequados à liderança de Israel. Como você, por exemplo, Khan? E por que não? Se Josué pode ser líder, por que não eu? Eu também sou um soldado. E muito melhor e mais experiente do que ele, diga-se de passagem. Uma coisa é se dizer, líder. A outra, bem diferente, é agir com o mundo. O Rio Jordão está em época de cheia, caudaloso como nunca. Como Josué vai conseguir atravessar todo o nosso povo? As tendas, os rebanhos. Isso é totalmente impossível. Nada é impossível para Deus. Deus fez muitos milagres quando Moisés estava no comando. Talvez seja assim com Josué também. Nem mesmo um milagre de Deus para transformar um homem comum como Josué num verdadeiro líder. Digamos que ele consiga nos levar através do Jordão sem morrermos todos afogados. O que virá depois? Uma vida de paz na Terra Prometida. Longe disso, meu filho. Muito longe disso. A Terra Prometida está dominada por povos muito perigosos e violentos. Eteus, Eveus, Amorreus, Jebuseus. Antes de conseguirmos uma vida de paz. O que nos espera em Canaã é muita guerra. Seu pai tem razão, meu guias. Não basta chegarmos a Canaã, teremos que conquistá-la. A começar pela cidade de Jericó, com suas lendárias muralhas. Sabe como chamam Jericó? O reino invencível. O reino invencível.